Tem alguma disciplina que vai cair na tua prova e tu não gosta dela, gerou um bloqueio e simplesmente acha que não vai mais aprender? Então assiste esse vídeo. Então, pessoal, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Fraia, sou advogada, uma eterna estudante e faço parte da equipe do JUS21. Eu já vi muitos de vocês perguntando nas caixinhas de perguntas dos professores, principalmente Ah, professor, eu não consigo gostar de tal matéria, como é que eu vou estudar e tudo mais. E eu quero te dizer que eu passei por uma situação parecida essa semana e eu queria compartilhar com vocês e eu acho que vai ajudar alguém também. Eu tava assistindo uma aula e o professor começou a explicar um assunto que desde a época da faculdade eu já não tinha muita afinidade. Então eu comecei a me sentir um pouco ansiosa e pensar, meu Deus, como é que eu vou passar nessa prova? Eu preciso saber o assunto. Já tava errando algumas questões relacionadas a isso. E começou a vir aquele bloqueio, você nunca vai aprender isso, não vai dar certo, não vai passar na prova por causa disso e tal e tal. E começou a vir muito pensamento negativo. Então eu parei, larguei tudo e pensei. Eu preciso voltar pro básico. Como assim? Se naquele momento eu tava tendo uma dificuldade na matéria, eu pensei, calma, não é porque essa matéria não é boa ou porque ela não foi feita pra mim. Não, nada disso. Afasta esses pensamentos e pensa assim, se eu não tô indo bem nela, se eu não tô entendendo alguma coisa, é porque a minha base ali atrás não tá boa e eu preciso rever algumas coisas. Foi isso que eu fiz. Eu parei, respirei e fui rever alguns conceitos e voltei pra aula mais aprofundada e aquilo resolveu o meu problema. A minha ansiedade foi embora, eu não fiquei pensando, ah, aquela matéria, eu não gosto, como é que eu vou aprender? Não, não é assim que tu tem que pensar. É voltar um pouquinho só, rever algumas coisas, relembrar outras, aprender algumas também. E aí tu volta pra aquilo mais aprofundado e tu vai ver que vai dar certo. Então pega essa dica, faz o teste, vem aqui me contar depois pra ver se não deu uma aliviada aí na tua ansiedade e se tu não vai começar a ver resultados e até quem sabe gostar dessa disciplina que tu tem tanta dificuldade. Se esse vídeo te ajudou, aproveita também, envia pra um amigo teu, uma amiga tua e continua aí firme e forte nos estudos. E até a próxima!